Uma caixa de direção TRW de rosca sem fim, original do Fusca Itamar, aliás o original de todos os Fuscas, pouco mudou do início até 96. O que acontece? Esse sistema aqui é um sistema pouco desmultiplicado, é um sistema robusto, mas deixa o sistema de direção do Fusca um pouco pesado. Fusca Itamar, aliás o que acontece? Fusca Itamar, aliás o que acontece? Tchau, tchau. É o cubo do volante sem o volante, eu vou virar isso aqui com a mão, tá? E tá com pneu 205. Pronto. Restaurei todo o compartimento aqui, fiz uma pintura nova, coloquei mangueiras, e essa é a minha caixa de direção GM montada no Fusca. Fiz o suporte, suzinei tudo, ok. Tchau. 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 Tchau.